Afinal de contas, ateus são maus? Quando alguém diz ser ateu em uma sociedade religiosa assim como a nossa, a primeira impressão que as pessoas têm do indivíduo é este é um sujeito mau, imoral, um bandido, um carniceiro a serviço de Satanás. Portanto, é melhor se afastar. Entretanto, na prática, será que isso é verdade? Eu sou Milton César Santana, estamos aqui para mais um vídeo e contamos com o seu like e compartilhamento. Eu estava com minha família em férias no Recôncavo Baiano, especificamente na cidade de Cruz das Almas, na casa de minha irmã Caçula. Sendo assim, eu e minha esposa estávamos conversando no quintal da casa, quando, de repente, ouvimos uma voz que chamava por minha irmã. Fomos ver quem era, e era uma vizinha, e dissemos que a minha irmã havia saído. Logo, aquela mulher típica fofoqueira, sem ser convidada, foi adentrando a casa e olhando tudo. Depois, puxou conversa. Conversa vai, conversa vem. E Dona Fofoca chegou ao seu primórdio objetivo. Ela perguntou, Vocês já foram evangélicos? Respondemos, sim. E ela continuou, Mas saíram por que, bênção? Respondi, Porque lá não é o nosso lugar. Então, ela continuou o seu interrogatório celestial e me perguntou, Fiquei sabendo que você era pastor? Isso é verdade? Respondi, sim. Aí ela disse, Mas, homem de Deus, papai te chamou para uma grande obra, homem de Deus. Daí ela foi mais contundente ainda e me perguntou, Mas você ainda crê em Deus, não é homem? Respondi, Negativo, Eu não acredito mais em Deus. Com o olhar assustado, Ela me indagou, Mas como pode, Alguém, Não acreditar em Deus? A minha vida não é nada sem Ele. Por minha vez, Respondi, A pergunta dela, Com outra pergunta, Como pode, Alguém acreditar em Deus? Então, ela disse, Que Jesus possa abençoar vocês. E foi saindo com aquela cara de nojo, E com aquele ar de superioridade. Todavia, Antes dela deixar a residência, Chamei-a, Senhora! Foi aí que aquela senhora evangélica retornou, Amedrontada, Trêmula, E, Pelo semblante dela, Acho que ela estava imaginando o seguinte, É agora que eles vão me sacrificar, A Baphomet, Ou a Moloque. Então, Me fiz uma série de indagações. Em primeiro lugar, Perguntei, A senhora já viu, Algum, Homem-bomba ateu? Eu mesmo respondi a pergunta, Dizendo, Senhora, Não há, Homem-bomba ateu, Mas, Os homens, Bomba, Explodem, Por causa de sua fé, E, Militância, Ao Deus, Alá. E continuei, A senhora sabia que também há cristãos terroristas? Um grande exemplo é a organização cristã, racista, terrorista, Ku Klux Klan, Que foi fundada por protestantes para perseguir e matar negros, judeus, católicos, gays e outras minorias. Mas não é só lá nos Estados Unidos que há cristãos terroristas, não. É bom salientar que aqui também nós temos os nossos cristãos terroristas. Lembram do ataque ao estritório do Porta dos Fundos? E o meu último questionamento àquela senhora foi, A senhora sabe o que? Suzane Richthofen, Guilherme de Pádua, O goleiro Bruno, Pedrinho, O matador, E o maníaco do parque, Entre outros, Tem em comum? Não sabe? Eles são evangélicos. Pensei que você soubesse. É incrível o nível de ignorância e a falta de discernimento de nossa sociedade extremamente religiosa, Que ignoram até mesmo o fato de que a maioria dos criminosos deste país serem pessoas religiosas, Que até mesmo usam a religião para camuflar as suas personalidades macabras. Não há homem-bomba ateu. Numa tarde, o medíocre jornalista da Atena apresentava mais uma de suas reportagens sobre crimes. O caso era um assalto a um sítio, onde uma mulher grávida acabou sendo estuprada na frente da filha de 4 anos. O diagnóstico do apresentador foi rápido e sucinto. Ele afirmou, falta Deus no coração dessas pessoas. Por isso ele foi processado pela Atea, Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. Então, senhor José Luiz da Atena, falta Deus no coração de pessoas que cometem esses crimes bárbaros. Contudo, 99% da população carcerária, ou seja, dos presidiários brasileiros, dizem-se cristãos. Falta Deus no coração deles? É isso mesmo, praticamente não existe ateus em presídios brasileiros. Você pode até encontrar um descrente lá, talvez o diretor ou o carcereiro. Uma pesquisa encomendada ao CNT Census diz que apenas 13% dos brasileiros votariam em um ateu para a presidência da república. 84% aceitariam votar num negro, 57% numa mulher e 32% num gay. Ao decorrer do vídeo, mostrei que religião não define caráter. No entanto, em uma sociedade extremamente religiosa, ser ateu, agnóstico, deísta, cético, livre pensador, é muito difícil. Ateus que ainda não têm coragem suficiente para sair do armário, porque sabem que podem perder os seus empregos, entre outras formas de marginalização. Encerro com a frase de C.S. Lewis, de todos os homens maus, homens maus religiosos, são os piores. Conto com seu like, compartilhamento, tamo junto. Forte abraço.